Vem me beijar 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 Do programa Muvuca na TV, super especial pra vocês meu DJ, Fabiano Andreuzzi! Beleza Gleuci! Sucesso total legal, o programa Muvuca na TV itinerante Vai estar aparecendo brevemente em várias localidades de Marília e região Quem sabe um dia no Brasil inteiro, né? Muitas festas, Fabiano Andreuzzi! Deixa o seu telefone na galera em casa Festa de 15 anos, velório, tá animando qualquer coisa Você que precisa de um DJ pra sua festa Só tá entrando no Face, facebook.com Barra DJ Fabiano Andreuzzi Temos todos os tipos de estrutura Seja pra eventos menores, pra eventos maiores A gente tem tudo pra oferecer Com muito carinho, muita organização Muito profissionalismo E o telefone 997049310 Valeu! É isso aí, nosso querido DJ! É isso aí! Fabiano Andreuzzi, nossa querida Raquel! Vamos de pergunta de novo, Cleus? Vem pra cá, então Vamos perguntar pra galera Pessoal quer ganhar brinde Ó, aqui já acertaram, então Pergunta fácil ou difícil valendo o que? Um combo, então, no chalé? Valendo mais um combo do chalé Salada, refrigerante, batata no chalé Comemorando 10 anos pra você Um abraço, meu amigo Cal E meu amigo Fernando pra vocês Então, 10 anos de chalé lanches pra vocês Um dos mais tradicionais na cidade de Marília Ninguém olha pra cá, porque ninguém quer pergunta Olha lá, tá todo mundo sério Ele quer um lanche do chalé Eu sei o que ele quer É bem facinho, olha Olha a cara dele, ele quer Olha, só porque eu sei que você tá morrendo de vontade Com esse lanche Bem facinho Eu vou fazer uma pergunta fácil, beleza? Qual o partido que tá no governo atualmente? PT Aeeee! Olha a cara de feliz dele, porque ele ganhou o lanche do chalé Lanche ganhado então, nossa querida Raquel Pra vocês então Vamos falar de cruzeiro daqui a pouco? Tem cruzeiro daqui a pouco Navio do Muvuca Navio do Muvuca No próximo dia Próximo não, que tá perto de um ano Já tá acabando praticamente, né? Tudo incluso Tudo incluso, então depois Ó, janeiro, dia 8 de janeiro Até o dia 11 Sai de Santos, da cidade de Santos Viaja o litoral do Rio de Janeiro Para Embúzios Aquelas comprinhas Litoral básicas Tijuca Muita festa, tudo incluso Até o transporte, viu? Até Santos, tudo Na faixa, né? A Raquel estará presente Pessoal em casa pode ficar contente Pode ficar contente Que eu vou estar lá no cruzeiro, né? Vamos fazer a alegria da galera Então, tá todo mundo convidado então Daqui a pouco vamos falar de mais cruzeiro pra vocês Então, o navio do Muvuca Sai dia 8 de janeiro Pro litoral do Rio de Janeiro E voltamos dia 11 Saímos na quinta-feira Tem navio por aí? Não vou falar Tem navio por aí que sai na segunda-feira E chega na quinta O nosso navio sai na quinta E chega no domingo, Raquel Eu acho melhor, né? Final de semana Tá mais agitado, né, galera? Não dá pra sair de segunda-feira, né? Segunda-feira é dia de trabalhar Infelizmente é melhor sair de quinta Aproveitar o final de semana Final de semana em Búzio, já pensou? Fechou, né? Previsão E o precinho lá embaixo Só a galera em casa que quiser Vamos falar daqui a pouco mais cruzeiro É só comparecer na Elos Turismo Ali na Avenida Rio Branco É isso mesmo É só comparecer lá E adquirir aí o seu É isso aí Pra quem tá apaixonado aí Aí, 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 galera Pega só aí, ó Vamos sortear Vai na palma, galera Vamos lá, vamos lá Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui E eu nem sei Não me varia nesse teto Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria até tu Poderia estar agora no espaço Em um mundo ou no mar Ó, que chato E se eu tivesse agora Velejando no barquinho, no carinho Deus me livre Poderia estar agora no motel Mil estrelas e no mar Mas eu 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 Prefiro estar aqui Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria até de um Poderia estar agora no espaço Em um mundo ou no mar Ah, que chato E se eu tivesse agora Velejando no barquinho, no carinho E se eu tivesse agora em um mundo ou no mar Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Te perturbando Domingo de manhã É que eu É que eu prefiro ouvir Se na voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá Com voz de manhã Com voz de sono Foi mal se te acordei Tu mesmo Agora literalmente de marinheiros De marinheiros Estamos prontos já para o cruzeiro Né, Gleice? Cruzeiro do Muvuca Então no próximo dia 8 de janeiro De 8 a 11 de janeiro Tudo incluso Transporte também Precinho super bacana Sai numa quinta-feira Só procurar Elos Turismo ali na Avenida Rio Branco O melhor preço da cidade Divide até em nove vezes Uma pequena entrada Nossa, aí é bom, hein, Gleice? Tudo incluso, ó Bebida, teatro, cinema Vai pagar sem perceber Balada, uísque, caipirinho O que quiser beber, pode beber Aí é bom, hein? Faz um recadinho da Hyundai Vou passar um recadinho da Hyundai Super legal pra você Toda a linha HB20, viu? Com taxa zero É isso mesmo E também a linha Sedan Com documentação grátis, viu? Mandar aquele beijo especial pro Perinete Perinete, beijo pra você E é só dar aquele pulo na Hyundai E conferir todos esses descontos E promoções incríveis Olha só a promoção pra vocês então Na Hyundai Do nosso querido amigo Ezequiel Perinete Vem pra cá, Jurandir Vamos falar mais da segurança do trabalho? É isso aí Vamos pro navio também, né, Jurandir? Exatamente Você vai levar a galera pro navio do Muvuca? Exatamente A gente vai E nós vamos lá Preservar a vida da galera E cuidar da saúde do pessoal Técnico de segurança É isso aí Dá mais as dicas do curso? Vamos lá Pessoal O curso Técnico de segurança Ele cuida justamente da vida Dos profissionais Que estão aí no dia trabalhando Então a gente vai Então a gente vai Analisa todas as questões Que possam prejudicar a saúde Desse profissional que está ali Você está rouco de tanta palestra, né? Exatamente A gente atuou na campanha Nas esferas aqui da ETEC Em todos os cursos Da FATEC E da extensão do Monsenhor Bicudo E a campanha A gente conscientizou O pessoal Sobre o quanto é importante Pra gente Ter informação Só que a informação Por si só Não basta É preciso Ter a informação E ter a atitude Porque se a gente não tem Um ou outro A gente pode errar Se a gente tem a informação Não tem a atitude A gente não tem nada Se a gente tem a atitude Mas não tem a informação A gente erra E aí o que a gente precisa? Ter a informação E ter a atitude Pra ter o que? Resultado Isso que é importantíssimo Palmas pro nosso querido Jurandir Mais alguma dica de Jurandir? Galera E pro pessoal de casa Que está assistindo O curso de TEC Segurança do Trabalho E mais outro Doze cursos Que a ETEC oferece As inscrições Vão começar No período De 2 de outubro Até dia 7 de novembro E qualquer informação Que você precisar Você pode entrar Pelo site www.devisate.com.br Você quer mandar um abraço Também à diretora Cláudia Perfeito Um abraço A Cláudia Toda a diretoria da ETEC Realmente nos recebeu Muito bem Aqui na ETEC E também pros professores Que são Professor Marcelo Marcelo Palma pro Marcelo Aí galera Maria do Carmo Mariana Que ajudou a gente Aí na campanha Maria do Carmo Obrigado É isso aí Muito obrigado Então a galera Do curso de Segurança do Trabalho Valeu galera Vamos então Jurandir Isso O programa vai chegando ao fim Raquel Vai chegando ao fim Mas antes eu quero um recadinho Também Pra você que gosta De teatro mágico Dia 30 de agosto Na Unic Club Dia 30 no próximo sábado Isso mesmo Na Unic Club Pra vocês então Teatro mágico Vamos falar Mais um recadinho Que a gente esqueceu aqui Não menos importante O grande prêmio de kart Em Garça Dia 19 de outubro Grande abraço Nosso querido André Alpina E também ao Marcelo Grande prêmio então De kart Na cidade de Garça Então estaremos presente Nessa cobertura Também Raquel É isso mesmo O VUCA tá em tudo Sabe andar de kart ou não? Olha já risquei uma vez Mas perigoso Perigoso o cabelo Enroscar Perigoso o volante mesmo É o volante Mulher dirige bem Eu acho Mulher dirige mais que homem Não é isso Com certeza Eu acho Raquel O programa chegando ao fim Infelizmente Vamos dar os últimos recados Vamos lá Vamos lá Vamos falar então Da Isamara Na próxima semana Já começa Tem show do Lucas Lucco A galera quiser comprar convite Uma facilidade Pela TK Ingresso Também tem os promoters O Ian, Talvitão Toda a galera da Isamara Também presente Isso mesmo E também dia 10 de outubro Zé, Ricardo e Tiago Lá no Golden Pass Isso é grande estrutura Para esse show Camarote É um dos melhores camarotes Do Brasil Vai estar chegando Nesse dia 10 Então uma mega estrutura Para vocês A galera em casa Corra e compra já Seu convite E não esquecer né Que depois do Isamar Tem a boate do terraço Lá A festa não para É isso aí O Rapa também Dia 21 de novembro Não podemos esquecer Nossa amiga Dinaldo Então o Rapa para vocês Dia 21 de novembro No Golden Palace Dia 20 de setembro Gustavo Mendes E a peça Mais que Dilmas No Teatro Sagrado Dia 8 de janeiro Cruzeiro Muvuca Dia 8 a 11 de janeiro Tudo incluso Precinho bacana Sai numa quinta-feira E chegamos no domingo Estará presente Raquel Contente É isso mesmo Raquel Contente Gleison Luciano Gleison Para vocês também Vamos fazer uma farra no navio Com certeza Mas caipirinhas Lá né Muita festa Muita dança Vamos agradecer Nosso querido DJ Fabiano Andreucci Obrigado por mais um dia Fabiano Isso aí Gleison Agradecendo a oportunidade Da Etec Que nos serve O microfone está bloqueado O programa ao vivo é assim O programa ao vivo é assim mesmo Agradecendo a Etec Por ceder o espaço para a gente Valeu Gleison Pela oportunidade E é isso aí Muvuca na TV DJ Andreucci Fiquem com Deus Valeu galera Valeu Pode virar a câmera para cá Lucas Isso Rafael Perenete Alex Cavaleiro Grande Alex Michel Mancini Também nas operações Nosso querido Lucas Que está na câmera Também nosso querido Edivaldo Alves Pedrinho Dirigindo a nossa querida grua Viajando aí Como vocês estão vendo em casa Uma grande estrutura Aqui da TV Marília Especialmente para vocês Aqui no programa Muvuca na TV Isso mesmo Programa Muvuca especial Aqui na Etec Agradecer a todo mundo Manda um abraço Para o Tiago Zani Também um grande Tiagão Abraço a galera do Pôquer Que está presente por aí Abriu o Pôquer Realmente Estou sabendo Tem grandes associados lá É isso Vamos falar de muito mais Para vocês Nos próximos programas Então a galera do Clube do Pôquer Para vocês Abraço também Gabriel Perinete E Daniel Perinete Que faz aniversário Essa semana E tem que agradecer também Murilo Murilo Viola Murilo Viola Vamos aí galera Murilo Viola Agitou a galera aqui hoje Murilo Muito obrigado pela presença Eu faço um convite Para você colocar A Etec Para baixo Eu quero para baixo A Etec Vamos Ou não Simbora Agradecer a todo mundo Meus amigos Amar Parceiro Vitão Ian Todos os parceiros Obrigado a presença De todo mundo Já 5 é nós Vamos quebrar tudo Vem para cá 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 Vamos lá Agora sim A verdadeira Murilo Viola Vamos lá Vem para cá 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 E vamos lembrar do tempo que a gente era criança Olha a palma, galera, ei! Sou feliz, pois estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, amigo, que coisa continua de balão Vamos zoar novamente, cantar novamente Todas as crianças já sabem que todas elas sabem do nosso amor A pequena cidade vai ser felicidade no seu coração Sou feliz, pois estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, pois estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico! Valeu, galera! Valeu, obrigado! 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 Tchau, tchau.